Fala galera, beleza? Então galera, hoje eu vou mostrar pra vocês o perigo de vocês não olharem a vaca quando cria, são os urubus, que eles ficam rodeando por causa do cheiro da placenta e acabam beliscando o bezerrinho e matando. Ele já está em pé ali, já está tentando mamar não pode ir com cachorro também, porque é uma vaca estranha cachorro hoje, hoje é um dia feliz que o bezerrinho dela nasceu, bezerrinha né, uma outra meduzinha ela em pé lá já, ela está bem branquinha agora bem espertinha, e os urubus tudo rodando aqui. E hoje também infelizmente o bezerrinho da platina cobra pegou ele, uma cobra mordeu ele e acabou matando ele. infelizmente agora a platina está sem bezerro. Vou levar a medusa para lá Ela pariu mesmo, foi aqui atrás aqui, nessa região aqui que ela pariu, agora vou levar ela para lá para casa Bidu, bora Medusa, vamo. Vamo, vamo Medusa, vamo Medusa, vamo, vamo Medusa, vamo. Leva ela lá pro curral agora Vamos, vamos, Educe Vamos Você sabe que não gosta de bater Não sei que você é tranquilinha Vamos Bora Vamos levar ela lá agora Aí a bezerrinha dela ficou branca Ela tava escura ali agora Meio acinzentada Ficou branquinha Vamos Bora Eu tendo sozinho Eu confio nela Eu sei como é o esquema com ela Então Quando tem outra pessoa Ela costuma estranhar Meu primo mesmo O dono dela mesmo Teve aqui agora mesmo E ela tava meio Meio estranhando ele Vamos, Educe Aí eu deixei A bezerrinha firmar mais E Buscá-la sozinho também Vamos Você tá indo pro lado errado Vambora Anda Vamos, Educe Vamos Bora, Educe Bora Vamos Vamos, Educe Vamos Eu vou dar uma Uma pausada aqui Que ela tá indo pro lado errado Até que virar ela Vamos Vamos ver se dá pra mim Chegar até na rua Com ela ali Aí ela já Bom, bom Ela segue a bezerra Ela tá andando de ré Ela tá trevida Agora pegou O caminho mais certo Vamos Vamos, Medusa Vamos, Medusinha Vamos Vamos, Medusa Criação Mas é o jeito de mexer Vambora Olha Não precisa nem bater nela direito Porque ela já Ela já sabe como que é É o meu esquema E eu já sei como que é o esquema dela Então não precisa nem Bater direito nela Porque ela já obedece Lá que ela é obediente Vamos Olha lá A bezerrinha já mamou o peito dela O peitinho da frente aqui A bezerrinha já mamou ele Vamos Bora Vai, Medusa Bora Para, Medusa Vambora Anda Bom Que aí de ré Vamos de ré Então Anda Aí já sabe que eu não baixo pra ela Que se ela avançar em mim Ela vai apanhar Então ela já Já vai inconsciente Vamos Bora Bora, Medusa Bora, Medusa Bora Bora, Medusa Bora Vambora Tá indo pro lado errado Vambora Bora, Medusa O mato aqui tá muito alto Então Vamos Vamos, Medusa Bora Bora Vou levar Chegar com ela Pelo menos Tá na porteira ali Já já Eu volto mostrar pra vocês Aí galera Tamo aqui quase chegando Mas a vaca tem que ter confiança em você Por mais que você esteja armado Já tem que ter confiança em você Tá querendo lamber Né Medusa Vou terminar de levar ela pra lá E já volto pra mostrar pra vocês Aí galera Tamo chegando aqui Ah, deu um pé no Bidu O Bidu ficou esperto ali Ó Vai Bora, Medusa Bora Anda Vambora Bora, Medusa Vambora Olha A bezerra que leva ela Não é ela que leva a bezerra não Então quando a bezerra tá indo pro lugar Pro lugar certo Ela tá indo Bom E ela fica virando a bezerra Querem levar a bezerra pro mato Agora que chegou aqui perto da porteira Que eu vou levar ela lá no curral E já já volto pra mostrar mais pra vocês Aí galera A platina É Tá sem bezerra agora O bezerra dela morreu de manhã Aí Os pedos dela tá tudo cheio agora Mas aí agora eu vou deixar ela Ela secar Tem pouco leite no peito Que é Deu pouco leite Então vai precisar nem esgotar ela não Só deixar que ela mesmo vai secar E vai Sair no cio de novo E Ela tá pensando que o Da Medusa é filho dela também Ela já vai Dar febre no leite dela E já vai Sair no cio de novo E já vai Engordar né Não sei se ela vai pro corte Depois Ou se ela vai Se vão deixar ela parir de novo Aí ela pensando que o Bezerra da Medusa é dela Toda ela cheira ali Ela já sabe que não é E ela também sabe Que o bezerra dela tá morto Que o bezerra dela tá Deitadinho lá quietinho Lá no lugar que ela Tinha guardado ele Ficou deitadinho lá Mas é isso aí galera Ela tá tentando mamar Eu já vou aproveitar e levar ele Que antes que ele mama Porque da primeira vez Que ela pariu Fui Ajudei ele a mamar Pra depois levar no curral Aí foi Foi Ele mamou Encheu a barriga E não queria andar Tive que levar o bezerra dela No colo Lá pro curral Lá de cima Como eu mostrei pra vocês A primeira vez E Tive que levar ele no colo Pesado Ela dava uns 30kg Mais ou menos E Com a barriga cheia ainda Então esse aqui Eu vou levar no curral primeiro Pra depois deixar Terminar de mamar mais E é isso aí Agora que chegar no curral Eu já Mostro pra vocês A platina achando que é o dela Oh Medusa Aí Ela é tranquilinha Ó Pode chegar Pra passar a mão nela Pode dar peito pra bezerra É uma vaca mansa Só que ela é esquentada E amorosa com bezerra Então Não dá pra facilitar com ela não Vou levar ela lá Já volto mostrar mais pra vocês Vão Vambora 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 Abriu o curral aqui Já estão chegando aqui no curral Ela é coiceira Vambora Medusa Vambora Medusa Vambora 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 Vou ter que entrar ela ali dentro do curral primeiro para depois gravar, porque uma mão só é difícil. Bora, Medusa. Gostou, mas chegou. E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, clique no sininho para ativar as notificações, deixe seu comentário, deixe mais sugestões de vídeo. E é isso aí. Vou encerrar esse vídeo por aqui. E é isso aí. Até o próximo vídeo.